É o que eu queria saber, a sua opinião, a sua visão. O senhor acha que, de uma certa forma, a Lava Jato, ela enfraqueceu muito a confiança da sociedade no nosso sistema político? Como é que o senhor enxerga a Lava Jato? Não, eu acho que a Lava Jato, isso é muito importante. Veja, o povo detesta a corrupção e com absoluta razão. A corrupção é inaceitável. O grande problema é que, num Estado periférico, de natureza capitalista, que existe uma relação ultra-parasitária entre os grandes empresários e o Estado, atrás do Estado corrupto tem sempre um grande empresário exitoso. Isso não é uma novidade no sistema capitalista, mas ele é particularmente agudo no Brasil, quando é um país atravessado pela desigualdade, Farinás. Aqui, 80% da população ganha até três salários mínimos, até mais agora, 86%. E aqueles que ganham acima disso estão entre os 10% mais ricos. Você veja que é uma distribuição, como dizem os economistas keynesianos, uma distribuição de renda altamente regressiva, e com instrumentos tributários, monetários, fiscais, etc., que aprofundam essa desigualdade. Nesse contexto e naquele contexto de degradação do sistema político, a Lava Jato foi... Constituiu uma dupla operação. Primeiro, uma ofensiva. Está mais do que claro as ligações de Sérgio Moro com os Estados Unidos. Mais do que claro. Está documentado amplamente. Isso tinha que ter uma CPI, né? Bom, e mais do que isso, esse também não foi um movimento, diga-se de passagem, em que os Estados Unidos operaram só aqui. Essa mesma operação foi levada no Peru. Essa mesma operação foi levada no Equador. Essa mesma operação de ingerência dos Estados Unidos, é clara. Agora, eles operaram sobre uma condição ultra favorável. Quer dizer, os governos, até hoje, não enfrentaram o tema da corrupção com a força que, por exemplo, Andrés Manuel López Obrador está fazendo no México. Agora, nesse momento, é um dos pilares da sua legitimação. E aqui foi aproveitado por uma ultradireita, com dois sujeitos que absolutamente degradáveis, degradados, que é Sérgio Moro e Dallagnol, que naturalmente não tem o menor compromisso com o país, o menor compromisso com o combate à corrupção. Porque uma investigação sobre corrupção, quero te dizer claro aqui, Farinado, na corrupção nós temos pelo menos três níveis de corrupção. A primeira é o que eu digo, um governador, um prefeito, hipotético aqui, um prefeito ou um vereador de Sombrio, de Pina Monhangaba, ou lá de Rio Branco, que rouba da merenda. Se ocorrer isso, ele vai ter dez minutos no Fantástico Domingo. A Rede Globo tinha um programa que é Onde Está o Dinheiro. E isso é insistente, rádio, jornal e televisão. Esse é o primeiro nível da corrupção do Estado. Essa é trabalhada insistentemente pela mídia. Existe um segundo nível da corrupção, que foram as privatizações no Brasil. E mais, o assalto à Petrobras, que está sendo feito à luz do dia. não há uma investigação. Essa semana mesmo, o senador Jean-Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, reuniu lá com os petroleiros da Bahia. E a Leandolfo Alves, a refinaria, não está sob consideração, e nenhuma privatização, que foram sobre todas as vistas, grossescas do ponto de vista de seu valor real, e o valor pelo qual foi privatizada. Esse debate sobre... A Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Vale do Rio Doce, foi vendida por 3,3 bilhões de dólares, no ano em que ela faturou 5 bi, sem o recolhimento de impostos, o lucro bruto. Então, a Companhia Vale do Rio Doce, que é uma das maiores mineradoras do mundo, é vendida por 3,3 bilhões de dólares, quando valia 5 bilhões, faturou 5 bilhões, no ano em que foi privatizada. Sobre isso, nós não temos notícia, a não ser uma que outra. Agora, tem o núcleo mais importante do sistema de corrupção, que é o sistema da dívida pública, a política monetária, que essa... Ninguém fala disso, professor, é impressionante, é um elefante na sala, e não se fala disso. E o xerife Sérgio Moro, esse xerife do bairro, metido a dalma de moral, estava lá com os doleiros, Deni Dário Gerson, todos esses caras que operaram na Petrobras, ele liberou lá desde os escândalos da CC5, que tinha que ter um monte de gente presa, e tinha que ter uma instigação profunda. E, lamentavelmente, o governo do Lula, no segundo ano, estancou essa investigação, Cardoso estancou essa investigação, ministros do STF silenciaram sobre isso, Sérgio Moro liberou os doleiros, ninguém quis enfrentar, porque enfrenta o núcleo racional da relação ultra-parasitária entre os capitalistas e o Estado brasileiro, que é esse último nível da dívida. Aliás, o Farinazes que me escutam aqui, a dívida sequer é motivo de análise na televisão, eu nem vou falar de jornal, porque os jornais agora vendem 300, 400 mil exemplares, não conta, mas os jornais televisivos, a noite, o Jornal Nacional da Globo, faz dois mil anos que eu não escuto uma entrevista ou uma análise sobre a dívida pública, e não há Ministério Público, procuradores que busquem investigar isso. O deputado Ivan Valente, do PSOL, conseguiu as assinaturas para fazer a auditoria da dívida, e, lamentavelmente, a ex-presidente Dilma vetou. Então, esse é um tema proibido, e aí está o núcleo da corrupção. É ali que está o núcleo da corrupção. Agora, claro, você vai observar que os banqueiros, o Farinaz, desde o século XII, os banqueiros são hostis e alheios à polêmica pública. Eles não aparecem. E colocam pequenos funcionários, como Sérgio Moro, Dallagnol, essa gente que opera. E essa gente opera também no sentido de enriquecer a classe dominante, e, claro, operou desde uma perspectiva desta territorialidade que é muito cara ao imperialismo estadunidense. Eles operaram nessa torrada. Onde é que está, finalmente, o grave problema é que o sistema político e os presidentes da República não encaram o tema da corrupção como algo fundamental que tem que ser combatido. E aí, deixam essa bandeira para a exploração de aventureiros, e aventureiros perigosos, como é o caso de Sérgio Moro. A gente já deu demonstrações claras. Então, isso é mais um elemento de que a soberania dos países latino-americanos, especialmente no Brasil, ela é meramente formal. Falta ao país uma verdadeira consciência do que é ter soberania plena sobre o território, sobre as instituições políticas, sobre a indústria cultural, sobre os meios de comunicação, todos os sistemas. Nós estamos absolutamente vulneráveis. Não há uma compreensão cabal nem sequer do petróleo, que é uma riqueza visível e importante para que o povo compreenda o conceito de riqueza e como tem que estar no prato da massa, num país de miseráveis, de abandonados, de humilhados, de ofendidos, que é o Brasil, na mesa do povo. Então, a situação é, de fato, complexa. E agora, eles estão no Congresso Nacional, tanto Dallagnol quanto Sérgio Moro. eles são nefastos para o país e para a classe trabalhadora, mas eles não improvisam, Farinaz. Eles não são improvisadores, eles atuam com plena consciência, de maneira sistemática e muito articulada. A gente sabe que eles foram construídos aí, muito bem construídos. É toda uma rede, né, professor? É uma rede de gente. Obrigado.